Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e dessa vez o Pé na Porta veio até a Avenida Paulista em São Paulo para conferir a mostra do dramaturgo, cineasta, músico Mário Bortolotto, que está aqui no Instituto Itaú Cultural. O que está rolando aqui, velho? Os caras acharam que você ia bater as botas, aí resolveram te prestar homenagem, você não bateu as botas, aí virou uma amostra, é isso? É, mais ou menos isso. Falaram que já tinham a ideia de fazer um lance comigo aí, de fazer, exibir uns trabalhos meus aí. E aí acho que quando rolou esse lance do incidente, eu acho que veio calhar, meio que anteciparam essa parada. O que vai rolar aqui? Eu vi que cada dia tem uma programação diferente, né? Uma amostra de todo tipo de atividade, uma série de segmentos que você interfere, né? Hoje é o teatro, né? É, hoje é o teatro, amanhã é HQ e literatura, sexta-feira é cinema, sábado é poesia e domingo é música. E o lance todo é que a gente não vai discutir a sua obra em si, né? Mas vamos discutir o teatro, o cinema, é isso? A ideia é essa, eu não quero ficar discutindo só o meu trabalho, não. Então, na verdade, a gente vai conversar sobre teatro, mas não é sobre o meu teatro especificamente. Vamos partir do meu teatro para a gente conversar sobre teatro em geral, o que a gente pensa de teatro, vamos abrir para a plateia, para a plateia fazer perguntas também. Ou seja, é uma grande reflexão, né? É, é uma reflexão bastante informal, assim, também, que é uma coisa bem pop, bem... Então, o lance, assim, quem vem aqui vai acompanhar uma série de manifestações do Mario Bordeaux, olha que chique, hein, meu? Não são minhas, é o que eu estou falando, é uma rapaziada toda que meio que as amigos, eu já me convidei muitos amigos, o Reinaldo Moraes para ler texto, trecho do livro dele. Marcelo, Montenegro... Marcelo Paiva, Marcelo Montenegro, vai ler poesia dele. Ó, que legal. Então, na verdade, assim, não são só coisas minhas, são coisas de amigos meus que têm a ver comigo, assim, que têm referências minhas. Houve um tempo em que eles queriam dominar o planeta. Três, quatro... Os caras pegaram o taco de belhar e foram pra cima dos homens ontem à noite. Quem são vocês? Os caras que sequestraram você. Que era que passava, baixou as calças e ficou rachando o bico desse. Jerry Holden, Celine, mas quem quer ler essa merda toda? Eu quero ler no original. Não, e esse filme seu aí que eu não vi ainda? Mas ninguém viu. Ninguém viu, cara. Não teve coragem de mostrar pra ninguém, é isso? Agora a coragem veio, eu vou mostrar pra um monte de gente de uma vez. Quando você gravou, quando? Como é que é? Eu gravei, acho que, puta, 2005, acho. Por aí. Pô, filme é foda, cara. A gente conseguiu finalizar, não tem grana, né, bicho? A gente gastou 5 mil pra fazer o filme. 5, pau, isso aí não é... Isso aí não é nem baixo custo, isso aí é... É um orçamento. Miserável orçamento. Levou, acho que, sei lá, 4 anos pra poder editar o filme e conseguir finalizar. E mesmo assim, agora, na sexta-feira que a gente vai apresentar, ainda não vai estar totalmente finalizado. Tem dois detalhezinhos de som que estão estourando ainda, que a gente vai avisar a plateia, que vai assistir, porque é difícil mesmo a gente conseguir fazer. Você tá tocando também, né? Tá com saco de gatos, né, cara? Tô, tô. Vai ter show do... Saco de gatos? É um saco de ratos. É tudo a mesma coisa, tudo é rato. Vai ter show agora aqui, domingo. Já volta da banda. Eu vou cantar meio ainda... Meio zoada. É meio zoada, ainda com falta de respiração, caramba, mas vamos aí. Ficou quanto tempo parado? Fiquei dois meses. Dois meses? É, é. Dois meses sem fazer nada, né? Foi dois meses. Mas tava escrevendo em casa já, né? Fiquei com um dedão só, assim, né, bicho? É, porque essa mão aqui não serve pra mais nada, né, bicho? Antes de acontecer o acidente com você, eu já tava preparado pra ligar pra um menino que trabalhava com vocês, com a banda, o Saco de Ratos, e que eu queria levar lá pra fazer ao vivo lá no show livre, né, mano? Bacana, vamos fazer. Quem tá na batalha? É o filho do Oswaldo, né? Toca com a gente também, né? Que legal, né? Toca no Saco de Ratos, o Rick Becchione, é. Ó, que barato. Mão pesada pra garar, toca forte, que mulher. E é, o Pagoto e o Marcelo Otanabe, você deve conhecer. O japonês, que tocou com a mão na gadelha, com um monte de gente. Tá divertido pra caramba, mas vai tocar domingo aqui no Itaú. Quando você volta lá pro teatro, lá? Tem já um prazo ou não? Eu volto agora de estreia, agora dia 18 de amasso em Curitiba. Festival de Teatro de Curitiba. Ó, que legal, hein? Teve algum tipo de reflexão, tipo, depois do acidente que ocorreu, você, ah, tem que mudar alguma coisa na minha vida, estão fazendo alguma coisa errada ou não? Então, é... Na verdade, assim, a única reflexão que eu tive mesmo, que eu decidi fazer, é não beber tanto uísque. Entendeu? Você sabe que destilado e fermentado bate diferente, né? Ah, lógico, mas eu sei isso há muito tempo. Ah, é, há muito tempo. Uísque é encrenca, né? Não, pela primeira vez na minha vida eu rezei por alguém, né? Eu não tenho rezado por ninguém. É, de verdade, obrigado. Alô, então, esse aqui foi o Pera Porta com o Mr. Mário Bortolotto. É, fomo. Pô, não faça como eu nunca. Pera Porta com o Mr. Mário Bortolotto. Pera Porta com o Mr. Mário Bortolotto. Obrigado.